Música Debater a reestruturação e o fortalecimento das empresas públicas agrícolas do Estado foi o objetivo de uma audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Alesc. A reunião teve a finalidade de consultar as empresas como a IPAGRE, a SIDASC e a SEASA sobre as condições atuais e as perspectivas para o futuro. Um dos temas em pauta foi a recomposição dos quadros de funcionários, já que existe um plano de demissão voluntária em curso. Na análise do proponente da audiência pública, deputado Fabiano Dalluz, é necessário ouvir as empresas e os sindicatos para compreender as ações que devem ser tomadas com a finalidade de proteger o serviço prestado ao Estado. É uma oportunidade de darmos voz a esses servidores para que eles possam relatar a situação deles e baseado nisso a gente vê onde consegue avançar em alguma área. O presidente da IPAGRE, de seu leite, destacou a importância das empresas para o Estado. Hoje esse evento aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina traz essa possibilidade de trazer para o debate a importância que as empresas de extensão, de pesquisa, as empresas que compõem e que são vinculadas à Secretaria da Agricultura têm para o Estado. Nós temos uma IPAGRE, uma IPAGRE constituída por pessoas, são 1.615 pessoas que estão aí visitando prefeituras, com convênios com prefeituras, visitando agricultores, levando soluções tecnológicas. Nós temos um grupo fazendo pesquisa, criando inovações, novas tecnologias. E é todo esse trabalho que é feito por essas empresas, tanto a IPAGRE, como a CIDACE, como a SEASA, que permitiu que um Estado pequeno como o nosso, com apenas 1% do território, que tem limitações topográficas, que tem limitações de frio, de calor, que tem várias situações, mas que consegue ser um gigante quando se fala em produção de alimentos. A presidente da SIDASC, Celes Regina de Matos, falou sobre a reestruturação que está ocorrendo na companhia. A gente está também trabalhando numa remodelação da empresa, né? A legislação muda, o cenário de defesa sanitária mundial muda e a área técnica tem que se adaptar, né? Então, nessa remodelagem, a gente precisa ter transparência com os nossos colaboradores do que que muda, vem daqui, vai para lá, o D, para, para que todas as instituições, tanto os empregados quanto as instituições da cadeia do agro, fiquem confortáveis nesse processo e entendam que tudo é para o crescimento do Estado. O representante do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado de Santa Catarina, Acácio Mariam, demonstrou preocupação com o plano de demissão voluntária. Nós temos agora, prestes a se consolidar, um plano de demissão incentivada, né? Onde muitos funcionários vão sair e nós temos uma preocupação muito grande com a reposição dessas vagas. Nós não podemos permitir que as nossas empresas diminuam de tamanho. Nós precisamos da garantia hoje aqui de que todos os postos de trabalho que vão vagar que sejam repostos e com a realização de concurso público, já que também há uma possibilidade de terceirização de postos de trabalho que na nossa avaliação é muito perigoso, né? Na análise do coordenador estadual do Sindaspisque, Daniel Nunes das Neves, existe uma grande demanda pela realização de concursos públicos para preenchimento de vagas nas empresas. As demandas para audiência pública são aquelas mesmas que a gente já tem desde 2016, quando se formou o Grupo de Trabalho de Fortalecimento das Empresas Públicas, né? Que é um fortalecimento da Secretaria da Agricultura, das empresas EPAGRE, SIDASC, SEASA. A gente tem como funcionários uma bandeira de concurso público que ultimamente não vem tendo nas empresas. Teve agora um recém na EPAGRE, mas ainda não chamaram esses trabalhadores e trabalhadoras. E estão aí com um plano de demissão incentivada girando, rodando agora nas empresas. Então a gente tem muita preocupação, principalmente em relação ao orçamento da Secretaria da Agricultura, né?